Religare! Vamos continuar religando, principalmente com a cultura. O que eu costumo dizer aqui? O importante desse programa é levar o conhecimento. O conhecimento desconstrói qualquer intolerância ao racismo, principalmente o religioso. E você trabalhar com jovens, você trabalhar com pessoas que realmente estão dedicadas e estão empenhadas em fazer isso. Eu estou com um convidado aqui que está mais do que empenhado, gente. E ele é bom porque ele arrasta a gente, porque, vou falar para você, fui lá matar a saudade do alemão por conta dele. Estou recebendo, tenho a honra de receber aqui, Rafael Almada, reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Rafael, que prazer estar aqui, Luzia. Que felicidade poder dialogar um pouquinho aqui contigo, com seus espectadores aí, que estão todos ligados aí nessa ligação aí no Religare, né? No Religare. Principalmente o seu Religare. Gente, pra quem não sabe, aquele concurso do game interreligioso foi no Instituto Federal do Maracanã. Quer dizer, o Rafael participando. E o Rafael, eu acho que é a pessoa que tem sido falado mais nessas duas últimas semanas, gente. Porque o presidente veio aqui para lançar com Almada. Belfor Rocha, me ajuda. Sim, na verdade, o presidente Lula esteve aqui para lançar a sede definitiva do Campos Belfor Rocha, porque a gente tinha um campus, mas ele ficava numa sede provisória, né? E aí ele anunciou o investimento para a construção da sede definitiva. Uma parceria com a prefeitura, a gente está fazendo também o Complexo do Alemão, né? Um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão. Era um projeto que iniciou em 2011 e acabou nunca sendo concluído, porque mudou a prefeitura, mudou o governo federal, mudou até a gestão do Instituto. E a gente retoma agora, em 2023, em um diálogo aí entre a prefeitura, o governo federal e o Instituto Federal. E a gente anuncia a construção desse novo campus no Complexo do Alemão. E outra parceria com a prefeitura do Rio é a Arena Olímpica, né? É um legado aí das Olimpíadas. Eu estive lá, gente, magnífico. Muito legal, né? Porque eu acho que ali tem a essência do que foi produzido para a Olimpíada e o que fica para a cidade. Então, assim, são três arenas. Uma vira a escola municipal. A segunda vira um Instituto Federal, né? Que a gente pode depois até explicar para quem não conhece ainda o que é o Instituto Federal. Ele é uma instituição que tem desde a formação superior, como a universidade, mas ele também tem a formação técnica. Então, a gente passa a ter alunos que fazem curso técnico, que fazem qualificação profissional, que pode fazer uma graduação, pode fazer um mestrado e um doutorado. Ou seja, a gente tem até a pós-graduação, desde a qualificação profissional até o mestrado, doutorado. Então, já que você entrou nisso, realmente eu vinha perguntar, porque é uma coisa que todos estão falando. Qual é a diferença do Instituto para uma faculdade? É, na verdade, assim, a universidade, a faculdade, ela foca só no ensino superior. Certo. Na graduação e na pós-graduação. O Instituto, não. Por lei, a lei de criação dos institutos, os institutos foram criados em 2008, ele tem a obrigação legal de, no mínimo, 50% das suas matrículas serem de curso técnico. Então, eu passo a ser uma instituição que faz esses dois links entre a educação básica, qualificação profissional, o ensino técnico, até a graduação e o mestrado. Então, esse é o principal diferença. As minhas matrículas, elas serão, no mínimo, 50%. Hoje, a gente tem em torno de 65% das minhas matrículas são, no Instituto Federal, são dos cursos técnicos. Então, esse é o grande diferencial. Ah, você vai falar assim, ah, mas tem universidade que tem escola técnica. Tem? Tem universidade que tem escola técnica vinculada, própria rural, tem os CAPs, os colégios de aplicação. Mas a gente, não. A gente convive no mesmo espaço, né? E o diferencial do Instituto para a universidade é que a gente já nasceu num processo de descentralização. Então, assim, a gente hoje tem unidades, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, ele está na Metropolitana, com duas unidades na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, está na Baixada Fluminense, praticamente em todos os municípios, né? Duque de Caxias, Belfor Roxo, São João de Miriti, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, né? E no Sul Fluminense, né? Pegando uma região ali do... De Engenharo Paulo de Fronten, Resende, Volta Redonda, Pinheiral, que é uma região do Sul Fluminense. E com... E aí, nesse todo aí, a gente tem 15 unidades. Isso que eu te pergunto, tá? Quantos são? É. São 15 unidades, em torno de 18.500 estudantes. E aí vão ter mais essas três unidades que vão ser construídas, né? Alemão, Arena e o Belfor Roxo. Mas o Belfor Roxo já conta nos 15. Então, na verdade, seremos 17 unidades. E a Arena que já está meio que a minha andada, está quase pronta, né? Você só vai ter que adaptar, né? É, não. A ideia é usar o mesmo projeto que foi usado na Arena 3, que é a Arena da Prefeitura, e fazer adaptação para... A gente vai ter um pouco mais de laboratório, por causa dos cursos que vão ter lá, que a gente está querendo até dialogar que esses cursos sejam em diálogo com o setor de esportes, né? Ou complementares ao esporte, ou para formar até técnicos em atividades esportivas, né? Ter um legado, né? Eu acho que isso que é o mais interessante. E no alemão, a gente está dialogando várias possibilidades, né? A gente está dialogando muito com o território. A gente, desde o início, Luzia, sempre tentou trabalhar. Porque, assim, não dá para você chegar com uma unidade numa região que depende muito desses serviços públicos e você não dialogar com esse território. Então, assim, tem histórias que já são contadas lá, tem projetos sociais que já desenvolvem, que falam de cultura, que falam de comunicação, que falam de gastronomia, que falam de carnaval, que falam de escolas quilombolas. Tem várias possibilidades ali. Então, o que a gente quer fazer? A gente tem dialogado com várias lideranças locais, né? Fizemos um diálogo também com a própria Imperatriz Lopoldinense, que está na região. E, como a gente tem uma experiência também em carnaval, dentro do Instituto, a gente quer unir um pouco, nesse diálogo, cursos que vão dialogar com a cultura, que possam dialogar com a gastronomia, né? Por que não a gente também gerar futuros técnicos na área de alimentos, na área de gastronomia? Então, assim, hoje a gente está num processo de construção de que cursos a gente vai oferecer, né? E fazendo o trabalho de casa, de construir. Vocês sabem que obra pública sempre é um desafio, né? Se obra na nossa casa, a gente sabe quando começa e não sabe quando termina. Se dirá uma obra pública. É, então a gente precisa acompanhar. Então, a gente tem feito aí um trabalho muito constante. A minha equipe de engenharia está já a todo vapor com a questão do Complexo do Alemão. E, muito em breve, aí a gente vai ter novidade dessa inauguração. Eu espero que todos vocês e você também possam estar lá para a gente comemorar. Eu acho que essa inserção do Instituto efetivamente num território... Mas você não acha que o da Arena fica pronto primeiro? Bom, confesso que eu não sei. Eu estou trabalhando para as duas entregas serem no ano que vem, né? Eu tenho uma equipe muito boa no Instituto. Obviamente, a gente tem vários desafios. Sabe que a gente passou, as instituições de ensino, passou um momento de difícil orçamento, né? Então, obviamente, eu tenho muitas demandas. Tem até gente que fala assim, ah, Reitor, mas por que você está fazendo um novo campus se a gente também tem problema aqui nesse campus que já existe, né? Mas eu acho que a gente tem que somar as duas possibilidades. A gente não pode negar que mais pessoas possam ter oportunidade a ter uma instituição de ensino. Então, não é porque a gente tem um problema aqui que a gente não vai criar novas. E também a própria mobilização dessas novas unidades ajuda nessa geração do orçamento para essas outras unidades. Por quê? Porque o orçamento da rede federal é feito de matrículas. Então, quanto mais matrículas a gente tiver, mais demanda existe e mais direcionamento do Ministério da Educação para esses investimentos. Então, assim, é uma roda que a gente precisa fazê-la girar e aí começar a gerar o desenvolvimento. Mas a gente nunca vai esquecer de fazer os investimentos necessários depois desse momento aí que a gente teve de muito baixa de orçamento, né? Foi um momento bem difícil, mas a gente agora tem recuperado, né? E a gente no Instituto, a gente sempre tenta fazer uma gestão que gere soluções. Eu acho que a educação, ela é a solução para muitos problemas. Seja a questão interreligiosa, porque a educação também, ela mostra para a gente que a educação laica é aquela educação que não exclui nenhuma religião, mas que possa agregar todas as possibilidades de religião dentro do processo formativo. Então, eu acho que a gente precisa dar soluções. A educação não veio para dar problema, a educação tem que vir para dar solução. Então, vamos lá. Me diz uma coisa. Além da tua capacidade que eu conheço e sei que é grande, o que foi que aconteceu com o Instituto que, nesse momento, só se fala nele, a todo momento? Acho que até você levou um susto ontem, né? Ou já sabia que o prefeito queria colocar junto aqui na Estação Leopoldina também um Instituto? Bom, então, assim, a gente tem conversado muito de dar soluções para esses espaços públicos, né? E a gente entende que a expansão da educação profissional, ela é um caminho. Não dá para a gente falar, a gente pode fazer várias ações, mas se a gente não olhar para a educação, a gente não consegue expandir. A gente já estava fazendo um diálogo com a Superintendência de Patrimônio da União, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, e nesse momento surge a prefeitura também, né? Com uma oportunidade de aproveitamento da Leopoldina, da Estação Barão de Mauá, Estação da Leopoldina. Então, a prefeitura procura a gente e a gente se coloca à disposição para construir um projeto em conjunto, porque aquela área é muito grande. Obviamente, ali tem espaço para várias ações que estão divulgando aí como possibilidades, mas também de ter uma escola técnica, né? Um Instituto Federal que dialogue com o setor cultural. Eu acho que ali é a grande oportunidade que a gente sempre teve, desde 2013, quando eu era pró-reitor de extensão do Instituto, eu dialogo com a prefeitura, com o Ministério da Cultura, da criação de uma unidade de arte e cultura. Formação técnica, que não forma só o artista. O artista é importante, é claro, né? Mas eu acho que formar o iluminador, o câmera, o técnico em som, em áudio e luz, eu acho que esse profissional, ele tem muita demanda. Desde 2013, eu lembro que a gente fez um seminário no Instituto, que era Técnica e Arte, a Educação Profissional e Tecnológica em Cultura. Foi uma parceria com o Ministério da Cultura, isso em 2013, e a gente sempre teve o sonho de criar esse campus da área da arte e cultura. E eu acho que a Leopoldina, por toda a história, por toda a trajetória, por toda a resistência que existe daquele prédio belíssimo público e abandonado, deteriorado, eu acho que ali renascer uma unidade que faça formação em cultura e uma educação profissional que complemente todo o trabalho do artista, eu acho que vai ser um grande diferencial. Eu espero que dê muito certo e a gente está à disposição para isso. Nós já fizemos uma expo-religião ali. É porque eu achava aquele lugar, achava não, acho, aquele lugar extremamente lindo. Muito triste pelo abandono, mas ele é muito lindo. Tanto que tinham os trens parados e eu usei os vagões transformando eles em biblioteca. E ficou muito legal. Mas, assim, não foi tão bom porque ela já estava se deteriorando, ela já estava abandonada. Então, ontem, quando eu vi esse anúncio, eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz de saber que vai surgir mais um instituto, mais um aprendizado e o melhor de tudo, gente, está indo para as áreas que realmente precisam. Sim. Então, assim, vocês estão levando também dignidade, não está levando só o instituto. Claro, não, com certeza. E o projeto que eu falei, assim, eu acho que o trem tem que chegar até a estação. Então, imagina, na escola chegar um trem e ser um trem que possa levar para a escola, eu acho que tem todo um simbolismo importante. Você imaginar que ali já chegaram trens que vinham de São Paulo, de outras regiões, e a gente se perdeu isso. Eu acho que é um resgate importante. E espero que a gente consiga efetivar essa parceria com a prefeitura. E não só da estação, tem a história dela. Então, você levar o instituto para um lugar que tem uma história e que agora vai ficar próximo à cidade do samba, que o prefeito anunciou como a cidade do samba 2. Se eu pudesse sugerir, prefeito, eu diria para o senhor fazer lá a cidade do samba 1, sem os problemas que a atual cidade do samba tem, e transferir a cidade do samba 2 para a atual cidade do samba, que já existe, seria mais fácil manusear. Mas aí eu acho que o instituto também vai poder se envolver muito com cultura, né? Sim, a gente, assim, cada unidade tem um direcionamento de eixo tecnológico. A de Realengo é na área da saúde, a de Engenheiro Paulo de Fronten é na área de games, a de Paracambia é na área de metal mecânica, Volta Redonda também, pela própria Arranjos Produtivos Locais. E a gente quer ter essa unidade. A gente tem em Milópolis o nosso curso de produção cultural, o curso superior, que é um bacharel em produção cultural, que temos vários egressos aí muito bem colocados no mercado de trabalho, mas a gente entende que essa unidade só de arte e cultura também vai fortalecer essa região. E aí o instituto passa a ser um instituto multidisciplinar, interdisciplinar, assim como a gente precisa ser na vida. Ok. Gente, nós vamos num intervalo bem rapidinho e voltamos acelerado aqui, porque a gente já tem muita coisa para falar do instituto. Legenda Adriana Zanotto